E aí pessoal, sou o chefe Giovanni e hoje a gente está aqui no Aras Bonanza, vai falar com o chefe Antônio. Chefe Antônio, fala para mim um pouco da história do restaurante. O restaurante era bem pequeno há alguns anos atrás. Com a pandemia a gente resolveu dar uma reformulada nele, aumentar capacidade. Hoje a gente trabalha com 150 lugares por causa de pandemia, então a gente tem um espaçamento maior, mas a gente tem a capacidade de crescer ainda mais. Hoje a gente trabalha numa linha misturada aí pelo Carpira, mesmo porque a região veio de uma colonização italiana. Quais equipamentos da prática você tem na sua cozinha? Hoje a gente conta com dois poros combinados, um finisher e uma máquina de lavar louça. No bar a gente trabalha com gelo a caneta. Todos os equipamentos ali são simples de usar, fácil, ele tem uma usabilidade super tranquila. Só de olhar para o painel ele já te explica o que você precisa fazer e como tem que fazer. Hoje a gente trabalha desidratação, subíduo, longa porção, os fornos ficam a noite inteira trabalhando, não tem problema nenhum, não dá nada de errado. E Antônio, eu vi que você tem um forno que tem higienização inteligente. Como que funciona? É fácil? Na verdade é uma tensa. A única coisa que você tem que fazer é abrir a porta, colocar a pastilha, seleciona, dependendo do grau de sujidade dele. Se não me falha a memória, de pouco sujo ou extremamente sujo. Cinco horas da tarde no domingo, acabou o serviço, ele rodou dois serviços inteiros a 220 graus, espirrando gordura, queimando tudo que podia e não podia. Aí você acha que você fala assim, poxa, não tem saída. Joga para a espastilha, você fecha a porta e vai embora o outro dia a tarde. E desligado. E Antônio, você imagina a sua operação sem os equipamentos da prática hoje? Não, impossível. Eu diria que seria improdutiva a cozinha. Eles auxiliam a gente de várias formas possíveis, tanto na produção quanto no serviço. Então eles são indispensáveis na cozinha. Como diz o pessoal da cozinha, são nossos sub-chefes de lá. Obrigado, Antônio. E se vocês quiserem saber mais, entre em nosso site, visite nossas redes sociais e não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube. E aí